Olá, muito prazer, meu nome é Hugo e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer uma receita de guacamole crudívora vegana. Crudívora pois não é ao fogo e vegana porque não tem exploração nem sofrimento animal. Não precisa de sal, azeite e nenhum outro ingrediente industrializado, processado ou multiprocessado. Interessante, né? Então, fica com a gente, bora para a vinheta e depois para a receita. E para essa receita você vai precisar de 300 gramas de abacate, 200 gramas de tomate, 50 gramas de cebola roxa, 15 gramas de alho poró, 15 gramas de ervas aromáticas, neste caso usamos coentro e 60 gramas de limão. Tire o abacate da casca com o auxílio de uma colher dentro de um recipiente, de preferência de vidro e com tampa. Esmague-o com um garfo até atingir uma consistência homogênea. Pique o tomate removendo suas sementes, adicione um abacate e misture um pouco. Faça a mesma coisa com a cebola roxa, com o alho poró e o coentro. Para finalizar, esprem o limão e adicione o seu suco à mistura. Use suas mãos combinadas com bons pensamentos, passando assim vibrações positivas à receita. Misture tudo novamente e leve à geladeira por mais ou menos uma hora e meia. Chegou a melhor hora, provar a receita. Nosso clima e guacamole. Por favor. E a gente usou como base a aboblinha crua. Use e abuse da sua criatividade. Pode usar pentei raba, repolho roxo que é uma folha dura também. Com couve e dobrando a folha tipo wrap, fica uma delícia. E lá vamos nós, tchim, tchim. Uma verdadeira receita do Éden. Se você puder ajudar a gente a propagar essa mensagem do bem, curta, inscreva-se, ative o sininho de notificações. Então é isso, até a próxima receita. Tchau. Tchau. Tchau.